Gente, olha só, o governo do estado anunciou que em três meses ficará pronta a licitação para a construção de duas áreas de escape na Serra Dona Francisca. Fala-se em quatro, mas primeiramente essas duas que serão construídas de forma emergencial. E são as duas escolhidas primeiramente por gravidade, né? A questão da gravidade e o número de acidentes ali. E esse assunto veio à tona, né? Depois do acidente, com o caminhão nessa semana, que transportava ácido sulfônico no começo desta semana. O governo do estado pretende construir quatro áreas de escape em cinco quilômetros da Serra Dona Francisca. O processo de licitação de duas delas deve ficar pronto em três meses. Uma no quilômetro 17 e outra no quilômetro 15. De acordo com a Secretaria de Infraestrutura de Santa Catarina, são locais com maior risco de acidentes. As duas que nós vamos começar são as prioridades. O que é a prioridade? Que foi identificado que foram os dois pontos perigosos e necessários. E as próximas duas, com certeza, nós vamos trabalhar juntos dentro do aceleramento das duas, trabalhar as outras duas, que a gente possa trabalhar as quatro o quanto antes. Foi no quilômetro 15 que uma carreta carregada com ácido sulfônico se envolveu num acidente na última segunda-feira. O produto chegou a dois rios de Joinville e afetou o abastecimento de água em 75% da cidade. As áreas de escape são pistas construídas ao fim de curvas perigosas. Elas ajudam motoristas que identificam problemas mecânicos. Aqui na Serra Dona Francisca, as duas áreas que serão construídas de forma emergencial terão tamanhos diferentes. Uma de 120 e outra de 140 metros. A extensão é definida com base nas características de cada local. As outras duas áreas de escape serão construídas nos quilômetros 13 e 20. Ainda mais o fluxo grande de caminhão nessa rodovia aqui, por causa do litoral do porto, seria interessante. Mas tem que ser uma medida com urgência, que não fique só no papel como sempre fica, né? Silvio é morador de Joinville e com frequência passa pela Serra. Ele reconhece a importância das áreas de escape. É uma descida com curvas bem acentuadas, sabe? E pelo pouco que a gente anda aqui, já percebemos que tem muito movimento em caminhões. Essa área de escape, eu acho que vai ajudar. A Secretaria de Estado de Infraestrutura também tem um projeto de duplicação da rodovia, no trecho de 12 quilômetros entre a BR-101 e o pé da serra. As obras devem custar aproximadamente 86 milhões de reais. Mas numa audiência pública feita no ano passado, moradores e comerciantes da região de Pirabeiraba pediram a revisão e adaptações no projeto. Na época, eles disseram que não foram ouvidos pelo governo do Estado antes da elaboração do documento que prevê a duplicação. A Secretaria Estadual de Infraestrutura diz que a revisão do projeto ainda não foi finalizada. E o que foi feito? Nós saímos daqui, a equipe técnica levou para a Secretaria para buscar melhorar aquilo que realmente venha solucionar o problema. Ponto. Então, a nossa parte enquanto Secretaria, estamos tratando e fazendo. Quando tendo isso tudo ok, ok, aí eu sugeri até o líder da bancada do Norte, que é o deputado Fernando, junto com o deputado e hoje secretário, deputado sargento Lima, mais o deputado Maurício Peixe, para que possam marcar uma audiência com o governador, onde a gente possa buscar e levar, expressar para ele o sentimento e a necessidade da região. É preciso entender que quando se trata de uma obra via poder público, tem prazo, tem burocracia, tem trâmites legais que precisam ser respeitados. E neste caso, tem que respeitar o quê? Toda a licitação que será feita, mesmo que de forma emergencial, porque muita gente deve ter se assustado, nossa, mais três meses com a licitação, tratando-se de poder público, tem sim essa tramitação. O bom é que a gente está noticiando essas duas, que serão lá acima, né? E são escolhidas não à toa, justamente pelo número e pelos riscos maiores em que traz. E quem é motorista, trafega por ali, sabe que são as duas curvas em que mais comumente acontecem ali acidentes, mesmo que de menores proporções, mas como neste caso, né? Foi ali toda uma situação envolvendo produto químico. E a gente vai acompanhar como estamos, desde que aconteceu o fato, nesta semana, trazendo, noticiando e acompanhando. Os órgãos ambientais realizaram toda a parte de vistoria, o inquérito segue, a gente também segue nesse acompanhamento. O bom é a gente poder noticiar logo, né? Que passe logo pra gente poder mostrar e que dê tudo certo nesses trâmites para as obras realmente iniciarem, porque a serra pede, clama por alguma ferramenta de segurança. E claro, os motoristas que trafegam a entender a segurança e a atenção que se pede também na rodovia.